Eu converso com o doutor Rubens Moscatelli, mas antes confiro uma dica com a doutora Edivânia Azevedo e Silva, ortodontista. Olá, eu sou a doutora Edivânia Azevedo e Silva, especialista em ortodontia e estou no programa Arte de Viver para mais uma dica sobre odontologia. A dica de hoje vai para as futuras mamães que devem fazer sempre o seu pré-natal odontológico. No pré-natal odontológico o profissional irá acompanhar toda a gestação com as alterações gengivais que pode ocorrer nesse período. Vai avaliar todo o tecido gengival e passar para a mamãe todas as informações pertinentes a esse período por causa da mudança da sua dieta e também devido aos enjôos, a dificuldade da higienização, onde se forma maior número de placa bacteriana. Portanto, essa é mais uma dica do programa Arte de Viver. Para maiores informações, acesse a minha página no Facebook, Edivânia Azevedo e Silva. Até a próxima! Obrigada, doutora Edivânia. Rubens, vamos falar um pouquinho então da negociação coletiva. Certo. Você sabe que, Mônica, o sindicato é um órgão que congrega as categorias. Aqui na nossa legislação você tem de um lado o empregador, do outro lado o empregado. É um sistema pensado lá na época do Getúlio Vargas, que nem foi por ele e importou isso lá da Itália, mas que tem funcionado há muitos anos. De que maneira? Você, no caso dos condomínios, através dos síndicos, você faz uma pauta de reivindicação ou acaba analisando a pauta de reivindicação apresentada pelos trabalhadores e essa pauta ela sempre visa a melhoria das condições sociais e econômicas do trabalhador. Então a gente não pode esquecer que, no final das contas, quem tem que acabar tendo algum tipo de vantagem sempre vai ser a pessoa do trabalhador. Eu falo isso como empregador, não levantando a bandeira exclusivamente, ah, eu sou favorável ao trabalhador. Não é isso, não. É que a gente tem que saber aquilo que a lei, o comando legal define como sendo uma regra. Isso não quer dizer que não vai abrigar favoravelmente a categoria que eu represento. São os condomínios, que eles são um tipo de empregador diferente de qualquer outro. Veja, uma indústria ou uma prestadora de serviço, ela sempre vai ter como finalidade, o objetivo final, o lucro. O condomínio, ele tem o que? Qual é o objetivo do condomínio propriamente dito? É o custeio das despesas de sua conservação e melhoria patrimonial. Mas não há, por exemplo, impensável falar nisso, de você pensar em PLR para os funcionários de condomínio, plano de lucros e benefícios lá. Não existe isso. Por quê? Porque não tem produção, não tem lucro, enfim. Mas existem diferenças gritantes, né? Entre o empregador e o trabalhador. Isso é que nós, essa que é a importância da negociação coletiva. Que ela vai ser, esse ano? Então, esse ano, especialmente, por isso que é importante que as pessoas saibam, mudou a data, não é mais 1º de outubro a data base. Antigamente as pessoas já até sabiam que 1º de outubro teria reajuste. Esse ano vai ser no dia 1º de julho, mês julho, mês 7 do ano, vai ser a data base. Ou seja, o limite no qual se estabelecerá uma negociação coletiva. Ou seja, o reajuste salarial vai contar a partir dali. A não ser que vá para a dissídio. Ou seja, as partes não cheguem no acordo, isso vá para o tribunal. Agora, uma outra coisa que eu queria te perguntar, que a gente fala, né? O pessoal às vezes fica muito bravo, né? Qual é a importância da pessoa pagar uma contribuição sindical? Eu digo isso porque não é só em relação ao SICOM, eu digo em relação aos sindicatos aos sindicatos, psicólogos, a todos os sindicatos, né? Sim. Infelizmente, nós, todos, né? Todos os brasileiros, principalmente aqueles que têm profissão regulamentada, advogado, psicólogo, dentista, médico, todos temos sindicatos. Além disso, tem os conselhos, né? Com certeza. Também cobram. Então, na verdade, o que acontece? Nós ficamos sendo pressionados por uma enxurrada de obrigações tributárias. Pessoas físicas, por exemplo, no começo do ano tem aqueles IPTU, IPVA, que não acaba mais. Além disso, tem as compras de Natal. Então, o que nós pudermos discutir e eventualmente até não pagar, eu até sei que é essa o raciocínio. Mas no caso de condomínios, condomínio ou sindicato de condomínios, ele representa uma categoria econômica. Pelo sistema, toda vez que eu tenho uma categoria econômica, ou seja, alguém que é empregador, eu tenho que ter do outro lado o trabalhador ou o empregado, para que eu possa fazer esse sistema de contribuições. Isso foi pensado, como eu já falei, lá pelo Getúlio Vargas. E tem uma lógica. Uma parcela dessas arrecadações retorna para o Estado através da conta de emprego e salário, que é da Caixa Econômica Federal. Ou seja, vai para o Fundo de Garantia, o Codefat. São verbas que ficam todas lá reservadas ao governo federal. Então, mesmo o condomínio não tendo lucro, não sendo uma pessoa que tem rendimento através do trabalhador, por ter sindicato, ele é compulsoriamente obrigado a pagar. E essa contribuição é anual, Mônica. É uma coisa que a pessoa paga uma vez e é dividido por todos os condomínios. Agora, no caso de condomínio ainda existe uma outra possibilidade, que nem, por exemplo, a gente paga IPTU. Ah, IPTU, se a pessoa tiver uma determinada condição de renda, ela pode pedir a isenção. No caso da contribuição sindical nos condomínios, ela pode pleitear essa isenção e desde que ela obtenha junto ao Ministério do Trabalho uma declaração de isento, ela não está obrigada a pagar a contribuição sindical. Pelo menos é isso que a legislação hoje define. Já foi diferente, mas hoje em dia é isso que funciona. Agora, a importância dessa contribuição qual é? De fornecer para a categoria as melhores condições. Você vê, todos os síndicos que vão ser atendidos, sendo associados ou não ao sindicato, assim como os moradores. É gratuito, né? É gratuito. Administradores, mas eles são atendidos por advogados. Esses advogados, no mínimo, têm uma especialização. Tem alguns que têm mestrado. Então, sabe, nós procuramos qualificar essa prestação de serviço. As pessoas obtêm as informações independentemente de serem associadas, vinculadas à entidade, pagando lá todo mês. Basta pagar a contribuição sindical. Quer dizer, sem dinheiro, eu duvido que alguém consiga gerir uma categoria, um sindicato, uma entidade. E a gente não pode esquecer que o dinheiro não só é importante para pagar o custeio, mas para que possa fornecer condições de trabalho para quem trabalha com o sindicato. Por exemplo, nossos diretores todos lá nos dedicamos quase que exclusivamente a essa finalidade. Então, há necessidade de uma dedicação das pessoas e para ter a dedicação é necessário ter dinheiro. Claro. Não é muito, não. Mas é importante. Agora, quais são os problemas que mais aparecem lá no SICOM? Olha, você tem uma... Às vezes são problemas cíclicos, né? Eu consigo hoje vislumbrar que principalmente na época de temporada, eu classifico a época de temporada entre novembro e março, né? Porque é o finalzinho lá do período letivo e o comecinho ou o carnaval em alguns anos é fevereiro, outros é março. Mas nessa época do ano, você tem um grande problema que é relativo a comportamentos e ao uso de garagem e de espaços comuns. Ah, se tem uma piscina ou um salão de festas, sempre existe algum tipo de abuso. É uma coisa cíclica. Mas o principal que gera muito problema é a questão das atribuições do síndico, das atribuições da administradora, porque o pessoal imagina que a administradora, às vezes até mais do que o síndico, é a representante do condomínio, quando é uma inversão de valores, né? Porque o síndico é que é o representante, é ele que vai responder. Então as pessoas têm muito desconhecimento dessa matéria. Aí é o que a gente sempre fala, a sugestão nossa é que ela possa comparecer aos nossos cursos ou ir lá pessoalmente, como nós fazemos, se entrevistar conosco para obter as informações. São gratuitas as informações, estão lá à disposição. Dica final, passa sempre muito rápido para o nosso telespectador. Olha, dentro do condomínio, a questão principal, aliás, não só dentro do condomínio, mas na vida, é a informação e a qualidade da informação. O sindicato dos condomínios está à disposição de todos, sem exceção, sendo você síndico, morador, inquilino, interessado, para que possa te fornecer a melhor informação, eventualmente até sem custo, se for uma consulta, ou fazendo os nossos cursos. O principal é a informação que nós levamos a você e aquela que você nos traz. O feedback sempre vai ser importante. E na vida também deve ser assim. Muito legal. Parabéns mais uma vez pelos 25 anos, não é? Sim, 25 anos. E até o próximo programa, se Deus quiser. Com certeza. E você, não deixe de acessar o www.monicadelimazevedo.psc.br Onde você sempre vai ter uma dica, um artigo, algo muito legal, só para você. Até o próximo Arte de Viver. Tchau, tchau. Programa Arte de Viver. Apoio SICOM, Sindicato dos Condomínios Prediais do Litoral Paulista, a mão amiga no momento certo. E Santini Orto Molecular, terapia de reposição de óleo e elementos via derme, para o seu equilíbrio físico, emocional e metabólico.